O carro é o meio de transporte favorito dos portugueses. E de longe. Desde a década de 90, mais que triplicou o número de automóveis em Portugal. Nas duas últimas décadas, venderam-se em média mais de 200 mil carros novos por ano. Naturalmente, com tantos automóveis, somos um dos povos da Europa que mais utiliza o transporte privado e menos o transporte público. Só em 6 países da União Europeia se anda mais de carro que em Portugal. Vamos aos números. 85% das distâncias que percorremos são de carro. 11% de autocarro. Só 4% de comboio. Comparando com a média da União Europeia, andamos mais de automóvel, mais de autocarro e muito menos de comboio. Voltando aos carros. Em Portugal, o número triplicou em 20 anos. Atualmente, em média, já há mais de um carro por cada dois portugueses. Mas o melhor indicador da frequência com que andamos de carro não é o número de automóveis. No limite, podem estar parados ou só serem usados ao fim de semana. O melhor indicador é mesmo o consumo de combustíveis. Vendeu-se do ano passado quase o dobro de gasolina e gás óleo que há 20 anos. E já agora, retirando o efeito da inflação, a gasolina é hoje, apesar de tudo, mais barata do que há 30 anos. A reteres, em Portugal, anda-se mais de carro do que, em média, na União Europeia. Contra factos, não há argumentos. Ambre fer comentarios. Obrigado.